Bom dia, sou o comandante Roberto Andrade e esse é mais um vídeo que eu preparo aí procurando ajudar pessoas em vários campos que têm, em várias searas de conhecimento. Esse vídeo aqui é sobre vitamina C. Então, o que foi que aconteceu? Há muitos anos atrás, eu tenho um filhinho fruto do relacionamento com a minha companheira de 11 anos, que o Cristo atualmente está com 6 anos de idade, e quando ele ainda era bebê, nessa época nós precisamos levá-lo para essas consultas que tem de rotina com pediatra, aqui em Belém do Pará, no Hospital Belém. Então, naquela área onde fica todo mundo sentado ali na espera, eu conheci um rapaz que eu não gravo o nome. Um rapaz assim, eu acho que de uns 25 anos, 26. E ele conversando comigo, nessa conversa, vai, vem, ele falou, Roberto, eu trabalho com homeopatia. Eu falei para ele, olha, eu sou de Marília, ah, você conhece o mundo todo, eu até falei para ele, eu disse, eu acho que em décadas, eu viajando, eu só não fui aos polos. Aí ele perguntou, então assim, ah, então quer dizer que você deve ter uma experiência muito grande de várias culturas, eu falei, com certeza, em todos os quatro cantos do mundo, do planeta. E é, dizendo, olha, eu trabalho com homeopatia, ele perguntou para mim, você toma alguma coisa, uma dose diária de vitamina C pura? Eu disse, não, eu sou muito vaidoso, eu cuido muito do meu corpo, parei de fumar há uns 20 anos, bebo muito pouco e socialmente, no final de semana, quando é o caso, procuro me alimentar, mas eu nunca liguei muito para essa história da vitamina C. Ele falou para mim, Roberto, eu, praticamente desde a minha adolescência, eu adquiri um hábito com os meus avós, com os meus pais, que é pegar um limão, pegar um limão como esse que eu estou mostrando aqui, é pegar um limão desse aqui e de manhã cedo, espremer esse limão todinho num copo, colocar assim os três dedinhos de água e tomar. E muitas vezes eu já nem espremo, eu chupo o limão direto, eu peguei e falei para ele, poxa, isso deve acabar com o seu fígado, ele disse, é aí que você se engana. Eu falei é mesmo, ele disse, é, é aí que você se engana. O limão, ele puro, é uma vitamina C que você injeta no seu corpo de manhã cedo, que eu não sei te dizer, a última vez que eu gripei, não tem essas viroses? Pois é, eu não me lembro de ter pego virose mais não. Posso dar espirro uma vez ou outra, mas não de gripar. Faça isso. E eu comecei a fazer. É mito, esse negócio de, ah, porque é ácido, tudo. É diferente de você fazer uma caipirinha com estômago vazio, muito forte, tomar e vai mexer, que tem álcool. Então, o que é que eu faço? Vou dizer para vocês o que eu faço toda manhã que eu vou fazer agora. Eu pego esse limão aqui, como eu peguei, eu pego o maior, eu compro muito. Eu lavo ele bastante, pego um pouco de sabão, lavo, lavo bastante, tiro tudo que eu posso. Por que, senhores? Por que, pessoal? Porque eles ficam acondicionados nessas áreas, zonas de hortifruti e grangeiros, como, por exemplo, a ceasa que tem aqui na cidade de Belém. E é notório que passa barata, rato, infelizmente no Brasil ainda acontece isso, a gente não sabe. Vai que um rato urine e você vai adquirir uma leptospirose. Então, eu faço essa asepsia no limão, que é o que eu vou fazer daqui a pouco. Tá ok? E pego essa quantidade de água aqui, ó. Isso daqui é um copo pequeno, por causa da... do vídeo, parece ser muito grande, não. Tem uns quatro dedos de água aqui só. Eu jogo, né? Como eu tô jogando aqui no liquidificador, tá ok? Vou pegar, vou passar lá, vou dar uma pausa rápida aqui e quando eu estiver pronto pra não levar muito tempo, a gente retorna. Me aguarda aí. Tá. Então, agora, ó, depois que eu já passei no liquidificador, certo? Eu venho, você pode anotar aqui, ó. Coloco aqui pra coar. Você pode ver que fica o suco aqui dentro. Espremo e detalhe. Junto a isso, com essa mistura, eu costumo pegar isso aqui, que é gengibre, olha. Eu pego um pedacinho dessa raiz excelente, tá? Pra combater resfriado, muitas doenças, eu pego um pedaço desse aqui, assim, corto um pedacinho desse e coloco na batida. Pessoal, fica uma delícia, tá? O que pouca gente sabe, logicamente, que muita gente desconhece, é que muitas frutas cítricas, como o limão, por exemplo, grande parte da vitamina, dos nutrientes dele, digamos assim, tá na casca. Então, eu bato o limão em casca e tudo dentro do liquidificador. E fica muito mais nutritivo. Eu faço isso e não sinto problema nenhum. Há muito tempo, desde que eu comecei, não me dá acidez no estômago, de modo algum, não sinto nada no fígado. Então, faça isso. Faça que você não vai se arrepender. Eu vou ficando por aqui. Pra você que tá me assistindo pela primeira vez, tá ok? Eu ratifico, eu sou comandante capitão de longo curso da nossa gloriosa Marinha Mercante do Brasil, presto muito serviço também à nossa Marinha do Brasil e atuo na área do ensino. Eu me considero um autodidata nato. Eu já nasci com esse dom, graças a Deus. Tá ok? Eu sou obcecado por conhecimento. Então, nesse nosso canal aqui, você vai ter oportunidade de presenciar e de adquirir conhecimento sobre as mais diversas seáreas, seáreas e áreas de conhecimento, como navegação, náutica, que é a marítima, logicamente, astronomia, que eu estudo também uma parte, eu leciono, administração de modo geral, economia marítima, técnicas de transporte na área da navegação, inglês técnico marítimo, cinemática naval, trigonometria esférica, navegação eletrônica com todos os acessores e aparelhos que nós usamos, tá? Aulas sobre carta náutica, sobre ecossondas, sobre radares, enfim, tudo isso. eu não sou médico, é bom que fique bem claro, eu não sou médico, eu não sou bioquímico, eu não sou biólogo, eu não sou engenheiro civil, nem mecânico, não sou físico nuclear, não sou matemático, mas de todas essas áreas eu estudo. e isso me tornou assim uma pessoa cada vez logicamente mais culta, porque o conhecimento, ele é a luz no início do seu túnel, todo mundo procura quando está perdido, uma luz no final do túnel, e o conhecimento, ele é a maior arma que o universo deu para você, com o conhecimento, se você tiver disciplina, eu sou extremissimamente disciplinado, eu quero sempre fazer o melhor, e eu não faço tudo isso para ser melhor do que ninguém. O primeiro vídeo que eu fiz foi sobre as maravilhas do cloreto de magnésio, que eu fiquei muito feliz quando um aluno ontem, sei que ele entrou, falou comandante, o senhor já tem quase 150 mil visualizações. Então é esse, eu estou fazendo esse vídeo aqui, vocês vão ver um sobre o alho, que modificou muito também, dentro do meu organismo, e eu vou passar isso para vocês. Não esqueça de dar um like para ajudar o nosso canal, vocês têm o meu e-mail, e aí quem quiser se comunicar, vocês podem dar a parecer, fazer críticas construtivas, logicamente, que a gente sabe como são os seres humanos, mas é um prazer imenso. Atualmente eu tenho 62 anos de idade, as pessoas que me conhecem, principalmente pessoalmente, eu me sinto muito lisonjeado. E eu sempre digo, eu sou muito vaidoso. Eu não sou aquele cara, como falam aqui no Pará, se acha, aquele cara ali é metido, que falam assim, não, não é não. Eu sou uma pessoa humilde, família muito pobre, e batalhei muito para chegar no padrão de vida que eu tenho, e na cultura, no nível cultural. Está ok? Fiquem com Deus, porque Ele existe, e nunca desistam Dele. Então, é um prazer poder falar para vocês e para o mundo. Até a próxima. Tchau. Um beijo no coração de cada um.